Confessa que me amas Confessa, confessa que eu fico assim Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Não adianta esconder, está escrito em teu olhar É mais forte que tu, não consegues controlar Até mesmo a tua voz parece tremer Por isso eu digo, não adianta esconder Assume e diz, vais ser muito mais feliz É isso que eu sinto, que o meu coração diz Confessa que me amas Confessa que me desejas Confessa que me queres em qualquer lado que estejas Confessa que me queres, que não vives sem mim Confessa, confessa que eu fico assim Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Não adianta esconder, está escrito em teu olhar É mais forte que tu, não consegues controlar Até mesmo a tua voz parece tremer Por isso eu digo, não adianta esconder Assume de Deus, vais ser muito mais feliz É isso que eu sinto, que o meu coração diz Confessa que me amas, confessa que me desejas Confessa que me queres em qualquer lado que estejas Confessa que me queres, que não vives sem mim Confessa, confessa que eu fico assim Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Confessa que me amas, confessa que me desejas Confessa que me queres em qualquer lado que estejas Confessa que me queres, que não vives sem mim Confessa, confessa que eu fico assim Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens Oh, 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 oh Que eu fico assim bem, bem nas nuvens